E aí meus tchucos, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre por que eu estou colostorizada, o que aconteceu, o que é fístula reta, vaginal, enfim, já deixa like nesse vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa like meu amor, porque senão o YouTube não vai recomendar os vídeos para você, você vai ficar, meu Deus, a menina não está postando vídeo mais, o que é que está acontecendo? É porque você não deixa o likezinho, aí o YouTube para de recomendar, tá? Então vamos embora, para o vídeo não ficar desse tamanho, né? Então, se você perdeu o meu vídeo onde eu falo sobre a minha cirurgia de emergência, vou resumir, tá? A cirurgia foi por causa de uma fístula, desde que danada é isso, fístula, não sei o que é isso. Vamos falar com a linguagem bem leiga? É uma ligação entre o sim senhor e o sim senhora? É isso aí, é uma ligação, gente, anormal do reto com a vagina, tá? E aí o que é que pode acontecer? Fezes saírem pela vagina, infecção de útero e muitas outras coisas, muitas outras patologias, uma complicação, né? E no meu caso foi assim as pressas, porque eu perdi muito sangue, desmanhei, eu comitei, assista ao vídeo lá, eu vou deixar o link aqui, tá? Então, uma fístula é isso, uma fístula reta ou vaginal, porque existem vários tipos de fístula, tá? Eu vou deixar a imagem passando aqui, pra você ter ideia mais ou menos aonde eu estou agora, nesse momento, com pontos, tá? Vou deixar a imagem passando aqui. Então, amores, eu estou com pontos aqui e aqui, aonde estão circulados de azul escuro, ok? E aí, no meu caso, não são em todos os casos, depende do tamanho da fístula, é necessário desviar as fezes, né? Pra as fezes não passar ali, aonde tem pontinhos, né? Senão vai fazer uma infecção, né? Horrorosa. E aí, o que é que aconteceu, gente? Exteriorizam uma porção do nosso intestino. Isso é possível? Isso é possível. Nós temos mais ou menos de 6 a 8 metros de intestino. Colostomia, como é no colo, né? Intestino grosso. Quando é no delgado, é ilos e elostomia. Mas, no meu caso, foi a colostomia. E aí, é aberto o estômago. Estômago é uma palavra grega, quer dizer, boca. Fica pra fora, na parede aqui abdominal, um pedaço do seu intestino. No, eliminando fezes, gases naquela bolsa, tá? E aí, sempre você vai trocar, higienizar, enfim. Existem vários tipos de colostomia, inclusive, gente, permanente. Quem fica com isso pra o resto da vida e a provisória. No meu caso, o médico disse que será feita uma cirurgia de reversão após os meses, após cicatrizar lá a fístula. Vai ser feita uma outra cirurgia para o trânsito das fezes voltar. Eu vou voltar, eu vou a paciente. E ele voltar a eliminar as fezes pelo local normal, ânus, tá? Gente, você que chega aqui no canal e fica, ó, 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 ela fala ânus, ó, ela fala vagina, ó, gente, eu sou profissional de saúde. Então, aqui, vai ser papo reto do reto, tá? Papo reto reto, mas, ó. Então, vai ser papo reto, tá? Aqui no canal não vai ter senhora de mimimi frescurinha quando eu falar das coisas. Deixa like no vídeo e se inscreva no canal, tá? O que mudou na minha vida? A adaptação, ó. Primeiro de tudo, você, quando faz número 2 pelo lugar normal, você tem lá o esfínter. Você pode prender, segurar. E, nesse caso, a gente, eliminando aqui pelo estômago, pela colostomia, de repente, do nada, é eliminado. Você mesmo espera estar a bolsa enchendo, você ficou, ó, não tem como você prender, entendeu? O número 2. Outra coisa, flato. Quando você solta um flato, quando você solta um pêndulo, aí a bolsa faz aquele barulho. Mano, é muito engraçado. No começo, eu me assustava. Tava lá dormindo, de boa, quando veio um barulho e a bolsa faz... É babado. É muito estranho, né? Porque você fazia o seu número 2 normalzinho lá, dentro do seu banheirinho. E agora você faz o número 2. Você vai lá eliminar. O odor é desagradável. Claro, não é uma bocha que cheira. E detalhe, gente, outro babado. Dependendo do que você come, meu amigo, minha amiga... Aí, por isso que eu estou tentando sempre comer coisas levinhas. Feijão, nem pensar, né? Carne vermelha, por enquanto, ainda não. Refri, misericórdia, refrigerante, nem pensar, viu? No momento, eu não quero nem olhar para refrigerante, principalmente para feijão. Então, é recomendado muita água. Então, eu estou tomando água, que é uma maravilha. Sabe quando a gente, no dia a dia, nem liga, né? E mastiga de todo jeito? Não posso. Agora, eu tenho que mastigar bem bonitinho. Boquinha fechada. Para não engolir ar. Então, aí, o ato de comer, agora, tem que ser na paz, na calma, na paciência. Mastigar bem mastigadinho. Bem, entendeu? Mas, depois, eu vou adaptando, né? Ao voltando ao normal. Não quero, por enquanto, introduzir feijão ainda. Mas, depois, eu vou introduzindo devagarinho, né? Que seja feijão macaca. Eu não posso me abaixar. Eu não posso pegar peso, né? Objetos pesados. Eu não posso varrer em casa. Eu não posso passar pano em casa. Eu não posso lavar banheiro. Vocês sabem, né? Sexo. Sexo, nem pensar. Sexo, nem tão cedo. Ela disse que 30 dias ou mais sem ter relações sexuais. Tomar banho. Tomo banho normalmente. Até porque as bolsas de colostomia que eu adquiri, gente, elas são plásticas, tá? Então, ela fica aqui. O estômago está fechado. Eu tomo banho normalmente. Molho o cabelo. Eu tomo banho normalmente. Para sair. Ainda não sair, tá? Mas sei que tem que levar de uma ou duas bolsas. Papel higiênico. Água. Uma garrafinha. Enfim. Já deixar a plaquinha cortada no tamanho do estômago. O estômago é 45. O tamanhozinho dele. Para não chegar no banheiro, de repente, um shopping e ficar lá. Ainda tem que cortar para trocar a bolsa, né? Cortar tudinho. A placa para colar. Enfim. Quando sair, tem que sair com tudo isso. O consumo de papel higiênico, né? Você pensa que vai acabar negativo. Estou usando papel higiênico de todo jeito. Para sair, vou ter que levar papel higiênico na bolsa. Né? É babado, meu, minha gente. Mas, gente. É... Nessas horas, assim. Que podemos perceber. A inteligência que Deus dá ao homem, né? Porque você manipula o intestino. Tirar ele do lugar. Fazer ele passar. As fezes passarem. Sair aqui no abdômen, né? Coisa linda, gente. É por isso que eu amo a saúde. Ele ensina tudo. Porque Deus, né? Estende as mãos. Dá aquela inteligência ao homem para fazer essas coisas. Né? Que coisa linda. Que profissão linda. Cirurgia. Proctologia. Que coisa mais linda. Eu dou graça a dar meu Deus. Deus ter colocado essa equipe médica na minha vida. Medos. O que eu tenho medo no momento? Medo da próxima cirurgia. E medo de ficar com uma cicatriz enorme na barriga. Eu não sei se será por vídeo. Eu não sei se ele vai abrir, né? O meu abdômen aqui, inferior. E vai deixar aquela cicatriz enorme. Eu não sei como ele vai fazer. Na particular, geralmente é por vídeo. O paciente não fica com aquela cicatriz enorme. Dia 22. Eu tenho consulta, né? Dia 22 de junho agora. E aí eu vou esclarecer. Tirar umas dúvidas. Já estou com medo. Qual era o outro medo? Eu até sonho com isso. Já chorei tudo, viu? E o médico dizia assim. Não tem como reverter. Você vai ficar com isso pelo resto da vida. Gente, eu acho que eu morro. Porque eu não vou mentir, gente. Eu não vou dizer que eu... Ah, que coisa maravilhosa que vem com uma bolsa de colostomia. Gente, por favor. Eu não vou ser cínica aqui para dizer isso. E aí, o que é que eu penso, né? Os medos que eu tenho é esse. Primeiro medo que eu tenho. Ele dizia que não pode reverter. Nossa, eu caio no olhinho no chão de trebuchar. Segundo, eu ficar com uma cicatriz enorme. Enorme. Tipo um peirre assim no meio da barriga. Acho que eu também... É, isso aí até dá para levar. Mas a minha autoestima vai lá para as concluírias, viu? Se isso acontecer comigo. Enfim, não quero nem pensar nisso. Vamos deixar Deus trabalhar. Deus está no controle de tudo. Então, meus amores, é isso. Você que tem dúvidas, né? O que é fístula? Não sei o quê. O que foi que aconteceu contigo realmente? Porque as pessoas são assim, viu? Beijo para você que mandou mensagem no meu Instagram. E você que ainda não me segue no Instagram, está esperando o quê? Vou deixar ele passando aqui. Se inscreva no canal. Deixa like. Eu sei que muita gente, muita gente assistiu o vídeo. Não deixa comentário, né? Não quer aparecer. Mas tudo bem. Beijo para você também. Que não quer, né? Se aparecer aqui, se identificar aqui. Beijo para você também. Um beijão gostoso. Sempre que eu estiver assim, toda dispostinha, eu vou gravar vídeo, tá? Quando eu tiver mais buraco show, eu não vou gravar. E aí, vamos prosseguir. Eu vou sempre atualizando aqui na plataforma. Nesse diário, nosso diário virtual, tá? Nossos vídeos de dia a dia e vlog, quando eu voltar ao meu estado normal, eu vou continuar fazendo. Não sei se vou trabalhar mais, tá? Não sei se vou dar um tempo. Não sei se vou trabalhar só com a plataforma. Deus está no controle de tudo, né? Com o Cristo no barco, o barco não vai ir na alfragar. Mas, na verdade, um beijo. Tchau, tchau.